Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava afim Até desacreditei De mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não crê Ninguém crê Tinha sido maltratado Pode Tudo se transformou Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na É Na, 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 na Na, 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 na Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na É, 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 I'm about there E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio, só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo caído por aí Mas com você eu fico Muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Meu amor há quanto tempo Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém cantaria essa canção dessa forma E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido que outro igual possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui, meu bem, tão triste É demais, qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo Tanto tempo sem te ver Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais, qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? Mas eu sei que o dia De você pra mim voltar Minha vida outra vez Alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? Aqui Palavras não bastam Não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas E dá um cansaço A maldade do tempo Fez eu me afastar de você E quando chega a noite E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão 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 Eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações Eu quero um E o seu É o bastante pra eu viver Deixa eu te levar Pra ver as flores Colorir nosso jardim De amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim Colorir nosso jardim Colorir nosso jardim De amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você 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 Sabi, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se a palavra é certa para usar ainda. Lembro do seu jeito, não te trago ouro, porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo. Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Sabi, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se a palavra é certa para usar ainda. Saudade, já não sei se a palavra é certa para usar ainda. Fiz, mas que fiz de coração. Fiz de coração. Amém. Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha Quando encosto em você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver E o coração dispara Tropeça quase para Me enlaço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o coração que fala E o coração que fala E o coração que fala Eu amei te ver, eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor E de ser melhor também Nós dois já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar à vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz E de ser feliz também Depois Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança De ser criança A gente brinca A nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O teu riso É tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deixo Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor O meu melhor amigo é o meu amor Nanananana 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 Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabessa Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Pode ser Pode ser Se é assim Você tem que largar Amando não Soltar essa loucade de paixão Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabessa Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Na 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 É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Então sei parar de te olhar E no lindo A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Eu 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 não sei parar de te olhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh... Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Há um vilarejo ali onde areja um vento bom Na varanda quem descansa vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal Peitos partos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá, Palestina, Shangri-la Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom na varanda Quem descansa vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vim andar e voa, vim andar e voa Vim andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Os pão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Vim andar e voa, vim andar e voa Vim andar e voa Vim andar e voa, vim andar e voa Vim andar e voa, vim andar e voa Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Vim andar e voa, vim andar e voa Vim andar e voa, vim andar e voa Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer De lua, 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 lua Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar A minha estrada corre pro seu mar E o meu destino é meu melhor prazer E o meu destino é meu cher Te verão Bem que se quis Sei que um dia eu vou manter Por enquanto eu vou soltar a guarda Quem lembrar do lado tem Mas é só quem vai e vem estrada Quem me disse quem eu sou Aliás mãe abraçou De graça é te ter Cê não está nesse trem Você tem que ir além Trans Sem ver Ser livre assim Estar preso em Sem amarras Pra aprender Roda o mundo sem perder A minha estrada Não existe mais receio Sei que encontro no meu peito Na casa Cá por dentro Eu sei meu bem Qual tesouro em mim mantém De graça é viver E vem Cê não está nesse trem Você tem que ir além Transcender Ser livre assim Estar preso em mim Hide me Ser livre assim Estar preso em mim Vem pra perto Vem pra perto O mar sem fim Vem pra perto Encharca os meus pés Me faz sentir Que o meu sorriso grande não vai sumir 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 É solitário que em Paulistão Eu canso na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock Que um palhastro Silvostoque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo negro sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejar bom dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejar bom dia Te beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama Quero-se-se-o, 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 papa Mama, o mama, o mama Quero-se-se-o, 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 quero-se-se-o Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que eu toque o modo Uma crela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que em banda de rock E um palhaço do circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama Quero ser seu, 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 papá Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Me dê a mão, vamos sair Pra ver o sol Mama, oh mama, oh mama Quer-se-se, 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 papá Mama, oh mama, oh mama Quer-se-se, 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 papá Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos dois E nem pensava em ver Quis esquecer você Agora vem você dizer Amor Que eu errei com você E eu só assim Pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer Amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Eu ligo o som Eu ligo o som E apago a luz Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Eu era tudo que você sempre quis Eu era mesmo triste Eu tava feliz e acabei acreditando em ilusões E pensava em ter, quis esquecer você Agora vem você dizer amor Vem com você e só assim podia entender E o grande mal que eu fiz foi imenso Vem você dizer amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Liga o som E apaga a luz Ainda lembro 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 Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me notar Se você não me notar Se você não me notar E por você eu largo tudo Vou me indicar Roubar Matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Bem melhor Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Bem melhor Eu sou exagerado Adoro um amor inventado Todo Se inscreva no canal Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela no quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou comendo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito E diz É Pra pensar Na verdade não há Sou um grande areia Você me diz que os seus pais não entendem Mas você não entende os seus pais Isso é um absurdo Isso é um absurdo Isso é um absurdo O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer Lovã Murilio Lovã Murilio Lovã Murilio Seja É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou a conta da cor Sou o grau de areia Você me diz que os seus pais não entendem Mas você não entende os seus pais É preciso amar Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Te espaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chegar de mentiras Chegar de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Que tem saudade Que tem saudade Que tem saudade clause Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu não sei Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Oh menina, parece índia E a namã do seu cabelo preto Simula um toque que desabrocha E se teu casco é machucado pelo meu Siga certo e diga que sou seu Oh menina, parece índia E a namã do seu cabelo preto Simula um toque que desabrocha E se teu casco é machucado pelo meu Se quer tamanho eu vou desviar a alma E afogar a calma salivando pelo meu Siga certo e diga que sou seu Venha sem chão Me ensine a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja que me faz ficar bem mais Well, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things What you do it in my head That I paint a fixa Yeah, yeah Ooh, cause since I've come on home Well, my body's been a mess I miss your ginger hair And the way you'd like to dress Oh, why don't you come on over Stop making a fool out of me Valoray, yeah Why don't you come on over Valoray Valoray Why don't you come on over Valoray Valoray Why don't you come on over Why don't you come on over Why don't you come on over Valoray 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.